E aí galera, aqui quem fala é o Espaguete, trazendo mais um vídeo de Minecraft E eu vou continuar essa série Eu dei uma viajada aqui um pouquinho E eu matei alguns daqueles bichinhos Pra nós conseguir a cabeça E nós conseguiu as 5 Mas precisa de tempo Mas eu consegui sim Então a gente vai lá pro nosso portal Nosso portal tá aqui em cima Beleza, ela era pra ele estar aqui Vamos ver lá no outro negocinho Aqui galera Não sei se não foi o que eu fiz não Peguei mano Nossa Jesus Ah, esqueci de jogar isso daqui Eu jogo ali Por que que... Ah não Não, 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 não Ah não, não Não acredito Não, não, não Não acredito Já é um inferno Lá no inferno Agora vai ter esses pigmano aí Pronto galera Vamos dar uma mexida aqui no nosso baú Pegar essas espadas Deixar tudo isso daqui Deixar tudo isso daqui aí Esparam Pega todas as espadas Porque a gente vai sumonar o esqueleto Esse é dos manos galera Preciso de mais um baú Tem mais madeira aqui? Tem Vou fazer mais quatro Porque a gente vai precisar de muito pra essa série galera Galera Não deu Então vamos fazer só dois Vamos colocar aqui Deixar Isso, isso, isso Vamos deixar as espadas mais fortes Aqui Beleza Vamos sumonar o esqueleto Wider A11 Vamos sumonar lá na ilha dos cogumelos Aí sim, hein Gostaram, hein Gostaram Eu tenho medo dele sair pro mar galera E se ele achar minha cara Vai rolar a briga E ele vai sair perdendo Acho que é gomucho Acho que é gomucho Ali é, uma gomucho Eu vou sumonar ele em cima da montanha Porque Porque, 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 porque Porque de chocolate Porque, 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 porque O que? O que? O que? O que? O que? Que queijo? Que queijo galera, que queijo, só mesmo, que queijo, é o que queijo, é o que queijo, vou parar, e nós coloca um aqui, um aqui, e um aqui. Aê, suma não, suma não, suma não, vamos se esconder, que ele vai explodir, ai, 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 Achei que fosse muito mais fácil Já sei Tive uma ideia Fica ali, Wider Que eu vou fazer uma Nossa, ele explodiu, tá ligado? Ele me explodiu Vem cá, Wider Não quero te bater Quero te matar Ah, cadê a minha coisa de ouro encantado? Não, Wider Cadê o dimônio? Dimônio, é você ali? Você é o Wider? Não, você é a bomba do Wider Então ele tá ali Vamos Se colocar Aqui Cala a boca Vamos abaixar o Wider E vamos trocar Ah Seu demônio Olé E agora? Cadê? Ele já tá lá Corre atrás dele Corre Corre Cadê você? Vem aqui Eu só quero te dar uma cenourinha Ai Porque você é meu coelhinho Ai, ai Ai, meu Ai, ai Tô bem, né? Sei o que ele quer E vai ter o que ele quer Eu deixei a casa da minha Casa da minha porta É boa Eu deixei a casa da minha porta aberta Não foi a minha casa Eu deixei a casa da minha porta Já foi Então já foi Quatro Três Já foi E agora Por fim Tchim Deu sete E faltou quatro Dá pra fazer mais uma botinha E vamos lá matar ele Galera Ah, de noite Ai Não gosta muito De noite Curto Ai, ai Acho que é melhor a gente pegar aquela espadafadona pra matar ela E aí Ela que ele é meio Não, brincadeira Wider Wider Eu tô indo pra te fazer companhia, amigo Você sentiu falta de mim, né? Aff Cadê meus Ah, tá aqui Cadê você? Vem cá Wider Wider Richard Giger Richard Giger Ah Já sei Como eu matou ele Por que que ele tá matando os animais? Coitadas Agora você vai Não, não, não Eu vou assim mesmo Vou lá com a espada de ouro De ouro Tamo com a espada de ouro E agora? E agora? Vem cá Vim me matar Seu animal Seu animal Animal desgraçado Seu nojento Dimônio Sai Sai Da nossa Coisa Sai É briga no ar Tá ligado? Morre 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 Para de bater nos Ah, sou eu que tô caindo Vamos chegar aqui, ó Toda porra Dona Make Ha Vem cá, Wider Vem cá Cadê você? Ele já tá lá embaixo Mano Mais cagado Velho Vamos ver Quanto dá Um pouquinho Só uma batida Não Não Vem Isso Vem Você acha que eu tô com medo de você, né É, velho Vem cá Não tô com medo, não Cadê você? Morreu? Não vou pôr nada, mano Não Um minuto de silêncio Não, não é possível Não, 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 não Não Agora que eu tô com raiva Deve dar em você, hein Mino Mano Porque você é feio Galera Quanto mob Mas eu não ia falar isso Eu ia falar Olha Esse Zumbi Droppou Droppou sim, galera Estrela do Nether Droppou Ai, ai, ai Valeu, Wider Vamos dar essa mão Atadinha no Enderman aqui Morreu Cadê ele? Deve tá morrendo, né Tudo bem Olha Ele tem a cara do Herobrine Ele não droppou pérola, não 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 Beleza, eu vou ver o tamanho desse vídeo Já tá longo pra vocês E pra mim também É que eu tenho dois inscritos E não é muito Relativamente É pouco Tô que nem no mim, tá Beleza Esse vídeo vai ficando por aqui Quem gostou Dá joinha Quem gostou muito Favoritem o vídeo E se inscreva no meu canal Que isso ajuda imensamente Fui E aí E aí E aí